Olá, queridos, olá, meus companheiros. Prazer, estamos aqui de volta, trazendo mais uma consideração à base da Bíblia e nós queremos considerar junto com vocês a sequência da nossa série Imite a Jesus Cristo, onde estamos analisando diversas características da personalidade de Jesus, exemplos da vida dele, o que se passou com ele, a forma como ele tratava as pessoas e como os seus opositores o tratavam, como ele reagia diante disso. Nós vamos, a partir daqui, analisar algumas acusações, algumas, dentre muitas, acusações que levaram Jesus à sua condenação final. Vamos focalizar, a partir de agora, a atenção em como os opositores de Jesus o acusavam constantemente durante o ministério de Jesus, independente do que ele estivesse fazendo. E nós vamos ver isso. O foco dessa consideração vai ser os evangelhos de Marcos e de Mateus. O evangelho de Mateus e de Marcos, segundo se observa na tradição dos historiadores, o evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 41, alguns questionam, mas é o primeiro evangelho das escrituras gregas, embora Mateus, segundo se crê, tenha inicialmente escrito em hebraico para beneficiar os judeus de língua hebraica. Onde, na época, a língua grega era prevalecente, mas havia os judeus que falavam a língua hebraica, mais tradicional, para os judeus, mas depois foi traduzido para o grego, porque o grego era, então, a língua, né, já desde que Alexandre o Grande, ele inizou praticamente várias culturas, até que Roma pudesse se impor, né, como cultura principal, e o seu idioma, o latim, como principal também, o grego ainda era muito utilizado naquela época, na época de Jesus. Inclusive, a tradução mais usada pelos discípulos de Jesus era a Septuaginta grega, que era uma versão feita por cerca de 70 homens, rabinos, que pegaram os 39 livros das escrituras hebraicas, alguns até questionam o fato de ter se incluído sete livros considerados apócrifos, dentre os quais tem lá sabedoria de Salomão, Judite, Tobias, alguns acréscimos de Daniel, primeiro e segundo Macabeus, eclesiástico. Então, esse era o livro utilizado, as escrituras que eles usavam naquela época, que era a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta grega, cristã. Bem, o livro de Marcos foi escrito por volta, conforme se acredita, por volta do ano de 65, da era cristã. De acordo com os evangelhos de Marcos e de Mateus, o grupo religioso que mais perturbava o ministério de Jesus, que mais o acusava, que mais vinha em cima de Jesus, e que por fim levou ele à sua condenação, era a seita dos fariseus. A seita dos fariseus era composta de de vários homens, de vários partidos, havia os partidos letrados, os escribas dos fariseus, existiam os doutores da lei, que eram reconhecidos como intérpretes oficiais da lei mosaica, e eles tinham, e tinha um outro grupo que era o grupo que tinha o encargo de preservar a doutrina, a tradição. E os demais fariseus promoviam então a sua prática. Era uma destacada seita religiosa judaica que existia lá no primeiro século. Segundo alguns, segundo alguns peritos, o nome fariseus, fariseu, o nome fariseu significa separados ou separatistas, se referindo ao fato deles evitarem a impureza cerimonial ou se manter apartado dos gentios. Gentios, aqueles que eram considerados gentios, eram aquelas pessoas que não faziam parte da nação judaica. nação judaica que estava ali atrelada ao pacto, ao pacto antigo, à lei antiga, à lei mosaica. Então, esses que não faziam parte da descendência das doze tribos de Israel eram chamados de gentios. Os dos gentios que antes adentravam e faziam parte de toda a cultura da lei mosaica, aderiam aos costumes mosaicos, eram chamados de prosélitos. Então, os fariseus repudiavam os gentios, ou seja, todos aqueles que não cumpriam a lei, que não seguiam estritamente o que a lei dizia. Não se sabe exatamente quando é que os fariseus tinham início, né? Alguns, como, por exemplo, o historiador Joséfo, indica mais ou menos que eles surgiram por volta do segundo século antes de Cristo. Naquela época, pelo menos, eles já existiam como um corpo influente na cultura judaica. Tanto é que Joséfo escreveu no livro Antiguidades Judaicas, número 13, às 9288, ele disse assim, Sua influência é tão grande junto às massas que até mesmo quando falam contra um rei ou um sumo sacerdote imediatamente são cridos. Ou seja, a palavra deles tinha autoridade, né? Eles tinham grande influência no que eles faziam. E Joséfo dá alguns pormenores sobre as crenças dos fariseus. Estamos fazendo um levante aqui sobre os fariseus porque eles eram os principais opositores de Jesus. E para entender como é que eles atacavam Jesus às suas argumentações, à sua linha de raciocínio, é importante entender a sua origem e suas crenças. Então, os fariseus, segundo Joséfo diz, diz assim, eles creem que almas podem sobreviver à morte, ou seja, que existe vida após a morte, e que há recompensas e punições debaixo da terra para os que levaram uma vida de virtude ou de vício, encarcerando eterno, encarceramento eterno é o destino das almas más, ao passo que as almas boas recebem passagem fácil para uma nova vida. Está no Antiguidades, número 18. Eles sustentam que toda a alma é imperecível, ou seja, que a alma sobrevive à morte do corpo físico, mas que só a alma dos bons passa para o outro corpo, no caso, tipo uma reencarnação, ao passo que a alma dos iníquos sofre punição eterna. Sobre as ideias deles a respeito do destino ou da providência, José Avon relata assim, eles atribuem tudo ao destino de Deus, acreditam que agir corretamente ou de outro modo depende na realidade na maior parte dos homens, mas que em cada ação o destino coopera. Então, dentre as crenças dos fariseus, detectamos aqui que eles acreditavam na imortalidade da alma, no fato da alma sobreviver à morte do corpo, para os bons significava uma reencarnação, para os maus uma punição eterna, e que também o destino estava atrelado às nossas ações, ou seja, as nossas escolhas e ações estavam sendo influenciadas por um destino, por algo já previamente estabelecido. Muito bem, segundo as escrituras gregas cristãs, nós aprendemos com os fariseus, alguns costumes deles, e é justamente nesse ponto que nós queremos analisar, porque eles criticavam Jesus e os seus discípulos, em comparação com a prática deles, quais eram as práticas dos fariseus, eles jejuavam duas vezes por semana e pagavam escrupulosamente o dízimo. Jesus chamou atenção a isso várias vezes, não concordavam com os saduceus, que era uma outra seita judaica, os saduceus, por exemplo, não acreditavam que existisse ressurreição, anjo ou espírito, então os fariseus não batiam com eles nessas mesmas teclas, também se orgulhavam de ser muito justos, na realidade eles eram auto justos, eles proclamavam a sua própria justiça e desprezavam o povo comum, a fim de impressionar outros com a sua justiça, os fariseus ampliavam suas caixinhas de texto, aqueles chamados filactérios, que era uma aplicação exagerada da lei mosaica, onde Deus dizia que eles deveriam escrever na testa deles e na mão direita a lei, como que dizendo que ficasse sempre visível, ou para que eles nunca esquecessem, não perdessem da sua mente, da sua mente consciente e na sua mão direita, ou seja, na sua mão esquerda, no braço esquerdo, onde eles pudessem agir, o braço esquerdo que estava ligado geralmente, eles enrolavam aqui no dedo que tem uma conexão segundo o esoterismo, está ligado à veia principal que leva ao coração, então eles enrolavam também filactérios no seu braço esquerdo, era a maneira deles dizer que a lei estava na sua mente e no seu coração, e eles faziam isso de forma exagerada, as caixinhas eram grandes, então era para causar uma aparência, um impacto visual, e eles também faziam o que se chamavam de, eles aumentavam as franjas das suas vestes, na lei mosaica um diferencial entre a roupa, a roupagem dos judeus, dos israelitas para outras nações é que as suas vestes, suas mantas tinham franjas, essas franjas simbolizavam a sua dedicação, o seu pacto, sua relação com Jeová, com Yavé, o deus lá dos hebreus, então eles faziam suas franjas maiores do que o costume, para dizer que eles eram mais dedicados, mais ligados, mais espirituais do que os outros, e alargavam as orlas das vestes também mais do que os outros, amavam o dinheiro, Lucas 16, 14, destaca isso, e desejavam ter destaques e títulos lisonjeiros do qual Jesus condenou em Mateus 23 e disse que eles gostavam dos primeiros lugares de ser chamados nas feiras de Rabi, eles eram tão preconcebidos na sua aplicação da lei que eles tornavam pesada a lei ao povo, insistindo que fosse observado segundo os conceitos e as tradições deles, não bastava a lei escrita a Torá, os cinco primeiros livros de Moisés, não bastava estar escrito ali, eles também faziam as suas interpretações e acréscimos e empurravam isso para o povo, exigindo que eles cumprissem de forma exagerada, perdiam completamente de vista assuntos importantes como a justiça, a misericórdia, a fidelidade e o amor a Deus, se focando, focando-se principalmente na aplicação mesquinha de detalhes que poderiam ser considerados de forma razoável da lei mas eles se apegavam a detalhes minuciosos e desprezavam então a justiça misericórdia, o amor a razoabilidade faziam muito empenho de fazer prosélitos eles queriam muito discípulos seguidores deles não estavam interessados em que as pessoas amassem a Deus obedecessem por amor a lei eles queriam que as pessoas o seguissem e o chamassem de rabi as suas questões principais do seu comportamento envolvia a observância do sábado algo que eles se dedicavam ali com muita com muito afinco a aderência a tradição a tradição que eles estabeleceram nas suas nos seus acréscimos orais o que depois veio a ser conhecido como o Talmud que eram os acréscimos da lei não bastavam como já citamos os mais de 600 códigos de lei eles também faziam seus acréscimos para cada lei tinha suas explicações e adjacências a associação com pecadores e cobradores de impostos era algo repulsivo para eles algo que eles odiavam era odioso repulsivo parece que os fariseus pensavam que a associação com pessoas que não observavam a lei segundo o conceito deles resultava em impureza para eles ou seja andar com aquele povo imundo que eles chamavam de povo da terra povo amaldiçoado causava para eles também uma sorte indesejável por isso que quando Jesus se associava e até mesmo comia com pecadores e cobradores de impostos os endosia a objetar eles ficavam com repulsa daquilo eles questionavam por que ele se associa com pecadores e cobradores de impostos os fariseus achavam falta em Jesus e nos seus discípulos porque eles não praticavam a lavagem tradicional das mãos ou seja eles deveriam claro por uma questão de limpeza física a gente lava as mãos quando vai tomar as refeições mas eles ritualisticamente faziam isso lavando sistematicamente até os cotovelos e se você não chegasse exatamente até aquela marca estabelecida por eles na tradição você não estava totalmente limpo e eles condenavam outros não bastava eles fazerem isso para eles mesmos eles também queriam olhar os outros e criticar os outros e determinar quem estava correto quem não estava baseado na sua observação eles eram juízes de todos ficaram cheios de ira por causa do que eles julgavam ser uma violação da lei do sábado e por isso tramaram matar Jesus quando Jesus curou um cego num sábado por exemplo eles disseram a respeito de Jesus assim este homem não é de Deus porque não observa o sábado as atitudes demonstradas por eles eles não eram as atitudes deles mostravam o que a respeito deles mesmo a atitude dos fariseus mostrava o que a respeito deles o que revelava mostrava que eles não eram justos e puros no íntimo que eles eram iguais aos demais judeus que precisavam também se arrepender a maioria deles preferiu permanecer espiritualmente cegos apesar de terem sido várias vezes advertidos por Jesus aconselhados orientados decidiram continuar espiritualmente cegos isso intensificou a oposição deles a Jesus Cristo havia fariseus que acusavam falsamente Jesus de expulsar demônios por meio do governante dos demônios que eles chamavam de Belzebú também de ser uma testemunha falsa certos fariseus tentaram intimidar Jesus exigiam que Jesus mostrasse um sinal que esforçavam-se em laçar Jesus na sua palavra tentavam pegar Jesus em armadilha perguntando se era correto ou não pagar imposto para colocar Jesus contra o governo ou contra o povo de um modo ou de outro tentavam testar Jesus por meio de perguntas e Jesus por fim silenciou as interrogações deles perguntando como era possível que o senhor de Davi fosse também o filho de Davi eles não sabiam responder as perguntas que Jesus fazia porque Jesus fazia perguntas de forma capciosa com profundo conhecimento das escrituras das quais Jesus conhecia não só o sentido prático mas o sentido profético e espiritual a turba que mais tarde prendeu Jesus no jardim de Getsemane incluía os fariseus e havia fariseus entre os que pediram que Pilatos fizesse o sepulcro de Jesus seguro colocasse guardas para que o cadáver de Jesus não fosse roubado durante o ministério terrestre de Jesus os fariseus exerciam tanta influência que as pessoas de destaque tinham medo de falar que eram discípulos de Jesus ou de confessar que cria em Jesus Cristo tinham medo dos fariseus tinham medo de ser expulso da sinagoga de sofrer algum tipo não só de chacota mas de perseguição por eles um desses temerosos evidentemente foi Nicodemos que era um fariseu que encontrou com Jesus à noite você vê isso lá no relato de João capítulo 3 tinha um outro também que era chamado de José de Arimateia pode ter havido também fariseus que não mostravam amargo oposição aos que mais tarde se tornaram cristãos por exemplo Gamaliel Gamaliel era um fariseu deu conselho contra a interferência na obra dos cristãos era um dos raros fariseus que tinha um pouco de bom senso um bom juízo tinha o fariseu Saulo que depois se tornou Paulo de Tarso se tornou discípulo de Jesus antes perseguidor dos cristãos e depois se tornou discípulo de Jesus Cristo entretanto a doutrina apresentada por Jesus pautada essencialmente no amor a Deus e ao próximo refutava o apego excessivo que esse grupo tinha pela lei bem como a distorção do objetivo da lei a maneira como Jesus ensinava a forma como ele pautava os seus ensinos na lei demonstrava o amor de Deus pelas pessoas enquanto que os fariseus mostravam só a parte física a parte mecânica da lei a parte dolorosa que era aplicá-la que era mais sacrificial enquanto que Jesus mostrava a beleza por trás disso e os benefícios oriundos de se obedecer aos mandamentos de Deus e aí nós verificamos entre os capítulos de 2 a 15 do evangelho de Marcos e em consonância com isso a gente vê lá no evangelho de Mateus capítulo 9 até o 27 as acusações contra Jesus são ressaltadas como um itinerário como um precurso como algo que leva Jesus ou que conduz Jesus a sua condenação algo que foi fomentado principalmente pela seita dos judeus fariseus e que serve também de esclarecimento referente a alguns aspectos da missão de Jesus ao vir à terra a maneira como ele lidou com todas essas perseguições com as tramas que foram feitas e o sofrimento que ele teve de suportar que foi imputado a ele pelos seus opositores nos ajuda a esclarecer a elucidar a respeito do porquê Jesus veio então iniciando no evangelho de Marcos capítulo 2 dos versículos de 2 a 12 nós encontramos ali as primeiras tentativas as primeiras acusações que os fariseus começam a lançar sobre Jesus e nós vamos iniciar aqui então em Marcos capítulo 2 dos versículos de 2 a 12 onde diz assim então tantas pessoas se juntaram que não havia mais lugar nem mesmo perto da porta e ele começou a lhes falar palavras e lhes trouxeram um paralítico carregado por quatro homens que eles não podiam levá-lo diretamente a Jesus por causa da multidão assim removeram o telhado acima de onde Jesus estava e depois de fazer uma abertura baixaram a maca em que o paralítico estava deitado quando Jesus viu a fé que tinham disse ao paralítico filho seus pecados estão perdoados porém alguns escribas que eram os doutores lá da lei dos fariseus né os escribas dos fariseus estavam ali sentados e raciocinavam no coração por que este homem fala dessa maneira ele está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser um só Deus mas Jesus imediatamente discerniu em seu espírito que estavam raciocinando desse modo entre eles e lhes disse por que vocês estão raciocinando essas coisas no coração o que é mais fácil dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados ou levanta-te apanha sua maca e ande mas a fim de que vocês saibam que o filho de um homem tem autoridade para perdoar pecados na terra ele disse ao paralítico eu lhe digo levanta-te apanha tua maca e vá para casa com isso ele se levantou apanhou imediatamente a sua maca e saiu andando na frente de todos assim todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus dizendo nunca vimos nada igual Marcos 2 do 12 do 2 ao 12 os líderes dos fariseus já começaram a evidenciar aqui como vimos no relato nesse episódio da cura do paralítico que que os amigos levaram desceram pelo teto imagina só essa cena eles amarraram a maca abriram o telhado desceram aquele homem Jesus viu aquela manifestação de fé os letrados ali que pertenciam ao grupo dos fariseus presente logo julgaram nos pensamentos e Jesus Jesus conseguiu discernir isso percebeu qual era a acusação deles baseado no salmo 51 6 e 7 salmo 130 versículo 4 esse texto diz que Deus perdoa Deus cura é Deus quem nos perdoa quem examina o nosso rim nosso coração Isaías 43 25 também então eles não não conseguiu admitir que Jesus pudesse dizer seus pecados estão perdoados ou perdoar pecados por quê? porque eles não conseguiu entender que Jesus era vindo de Deus ele era um ser divino ele era o filho de Deus ele tinha a essência de Deus como diz Filipenses capítulo 2 do 5 ao 8 embora existisse na forma de Deus então Jesus não era um homem comum ele foi gerado de Deus ele tem a mesma essência a mesma base a mesma estrutura digamos assim colocando em termos humanos que nós não conseguimos falar de formas espirituais mas de uma forma simplificada é como se Jesus saiu da mesma essência do pai de Deus no caso então ele é um ser divino ele não é um homem comum e eles não conseguiam admitir isso por isso diziam que Jesus estava blasfemando no evangelho de Mateus capítulo 9 do 1 ao 8 essa cena é descrita da mesma forma a raiz do problema ali consiste em eles não reconhecer que Jesus era o prometido Messias como diz aqui Isaías 7 versículo 14 essa profecia que também é citada no 8 versículo 8 olha só Isaías 7 14 diz portanto o próprio Jeová o próprio Jeová lhes dará um sinal vejam a jovem ficará grávida e dará a luz um filho e ela lhe dará o nome de Emmanuel o nome Emmanuel significa Deus conosco ou conosco está Deus Jesus vindo a terra de forma milagrosa no útero de uma mulher Maria no caso era um milagre e aquele aquele menino que cresceu se tornou um homem demonstrava ali que Deus estava com eles ou seja não estava ali um homem comum não apenas um homem vindo designado por Deus era Deus conosco porque ele veio de Deus ele com parte da essência da existência do Criador gerado por ele inseminado em Maria gerado no útero dela embora sem pecado ele então era um ser divino o 8 versículo 8 diz Isaías 8 versículo 8 cadê invadirá a Judá e inundará e passará e chegará até o pescoço com as asas estendidas ele cobrirá a largura da sua terra ó Emmanuel Deus conosco em Mateus 1 versículo 23 o anjo que anunciou a Maria que ela ficaria grávida o anjo Gabriel identificado assim disse assim falando né com Maria e tal ele disse para se cumprir a profecia que nós citamos de Isaías 7 14 vejam a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe darão o nome de Emmanuel que traduzido quer dizer Deus está conosco eles os fariseus os judeus de modo geral que eram opositores de Jesus não conseguiam enxergar em Jesus Deus por isso Jesus podia dizer francamente para os seus discípulos quem vê a mim vê o pai eu e o pai somos um não é que Jesus e o pai são a mesma pessoa como alguns falam de forma equivocada proposital ou não mas quando dizem está querendo dizer não tem nada a ver com trindade crença de trindade quando Jesus diz eu e o pai somos um claro que nós entendemos que os dois estão unidos no mesmo objetivo embora os dois existissem coexistissem na forma de Deus como diz Filipenses 2 do 5 ao 8 Jesus sendo também Deus em que sentido ele é um ser divino ele não é um homem comum de João 1 versículos versículo de 1 a 3 no princípio no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Jesus não é o pai Jesus não é o Espírito Santo mas Jesus é Deus assim como o pai é Deus não estamos aqui entrando no mérito dizer que trindade é bíblica nem queremos usar a expressão trindade ou triunitarismo etc e tal simplesmente nos aderimos àquilo que a Bíblia diz a Bíblia diz que Jesus é Deus ponto final é isso que a Bíblia fala se alguém questiona isso questione o autor das escrituras de Filipenses 2 do 5 ao 8 que diz que ele existia em forma de Deus João 1 do 1 ao 3 que diz que o verbo era Deus e que Isaías 7 14 diz Deus conosco se referindo a Jesus Cristo e o próprio nome de Jesus significa Yeshua significa salvação de Yahvé de Yah ou de Jeová conforme nós conhecemos salvação de Jeová ou o meio pelo qual Jeová salva é assim que nós entendemos as escrituras pelo menos lendo diretamente sem entrar em questões que são polêmicas como a questão da trindade que serve simplesmente para causar divisões e não para aproximar as pessoas do Criador então olhando para Jesus simplesmente entendendo que ele é um ser divino alguém vindo de Deus alguém da parte de Deus alguém que existiu na forma de Deus se esvaziou para viver como um homem embora não fosse um homem comum era um ser divino se identificou como filho de Deus e realizou obras maravilhosas aqui na terra dos quais causavam espanto até mesmo nos seus inimigos por não reconhecer esses detalhes os fariseus queriam encontrar qualquer desculpa qualquer coisa que pudessem usar para incriminar Jesus para descredibilizar aquilo que ele fazia aquilo que ele ensinava o ministério dele qualquer coisa que eles pudessem fazer para manchar a reputação de Jesus e diminuir as coisas boas que ele fazia eles faziam estavam dispostos a fazer então consideramos aqui uma breve introdução falamos um pouquinho sobre os fariseus a origem dos fariseus falamos um pouquinho a respeito da sua cultura das suas crenças seus objetivos como tradição e já iniciamos então a consideração de como eles começaram já desde cedo no ministério de Jesus a importuná-lo com seus julgamentos preconcebidos então vamos dar sequência a isso em vídeos futuros tá é um prazer considerar brevemente com vocês até os próximos vídeos tchau tchau